Atenção, estão me chamando agora porque a polícia civil prendeu um alemão investigado por estupro e tráfico de drogas e também de pessoas porque o Charlie posava nas redes sociais ostentando armas ele também é acusado de maus tratos contra um cachorro investigado por enviar brasileiros para uma boate de prostituição na Alemanha e segundo a polícia em julho o alemão estuprou a jovem de 22 anos em São Gonçalo no Rio de Janeiro o suspeito de 36 anos já está preso à disposição da justiça é esse indivíduo que vocês estão vendo aí ó que é um alemão que é acusado de vários crimes que já está preso à disposição da justiça no Brasil